Depois da morte, toda segunda-feira, um vídeo novo no canal, não esqueça de visitar o nosso site www.minhavidaortodoxa.com para mais cursos. Enfim, continuando então a aula passada, que a gente começou a dar essa introdução sobre corpo e alma, a gente então explica que existem as luzes de Akadosh Baruch Hu, como se fosse a luz infinita, Ora Ensof Baruch Hu, que é o conceito mais próximo, que a gente pode chegar de tentar entender uma parábola para imaginar esse conceito que é Akadosh Baruch Hu. E depois disso, essas contrações chegaram no corpo e a gente falou que a extrema materialização disso é o próprio corpo. Então vamos lá. Dentro disso, o Marco, o Rav Haim Vital, ele escreveu um livro chamado Charek do Chá. Gente, é genial, genial o que ele falou. No Helec Gimel, na terceira parte, no Charbeit, que é o segundo portão, ele fala uma coisa que é simplesmente alucinante. Ele vai explicando em maneira de Bekitsu, em resumo. Ele fica explicando em resumo como funciona esse processo. Tá bom? Por que eu falo em resumo? Porque é um processo extremamente longo. O Eitz Haim se alonga muito nisso. Ele fala durante dez... Na verdade, mentira. Todo Eitz Haim fala sobre isso. São cinquenta portões só falando sobre essa questão, só que obviamente vai numa Kabbalah muito profunda. Eu não posso entrar nesse detalhe com vocês. Eu vou até onde eu posso, dentro exatamente do limite que eu posso ensinar na... Vamos dizer assim... Betor Misgueret, né? Dentro da moldura que a gente está fazendo de YouTube. Eu sei que muita gente que me escuta não tem o menor conhecimento de Kabbalah. Outras pessoas acham que tem conhecimento de Kabbalah. Mas, na verdade, não tem. Então, como é uma moldura mais complicadinha, a gente tem que também, infelizmente, diminuir um pouco da informação. Deixar num nível mais superficial do que realmente é. Então, dentro desse nível raso que a gente pode entrar, eu vou começar explicando o seguinte. Existem mundos, tá bom? Existe Adam Kadmon, que se chama de Olama Aak. Que é um mundo que a gente nem toca nele, de tão elevado que ele é. Realmente foi a raiz de todos os mundos que seguiram, vem dele. Depois, nós temos Olama Atsilut. Por isso que eu escrevi aqui. Olama Aak. Olama Atsilut. Atsilut é o mundo da emanação. Depois tem Olama Briyá, o mundo da criação. Olama Yetzirá, o mundo da formação. Olama Asiá, o nosso mundo, o mundo da ação, da prática. E isso aqui é um processo de contração, mas na realidade, se eu fosse desenhar bem, o que ele deveria ser feito, basicamente, é isso aqui. Vou fazer aqui pra vocês rapidinho. Tá bom? Onde nós temos aqui o Olama Aak, o mais interno. Depois, externamente a ele, um Levush, que a gente chama vestimenta, como se fosse uma casca dele, seria o Olama Atsilut, depois o Olama Briyá, depois o Olama Yetzirá, e depois o Olama Asiá, esse último. Ah, então quer dizer que o Olama Aak, o Olama Adam, ele é menor do que o outro? Não. Porque, o que a gente fala? Por que que fala Levush? Eu acho genial essa linguagem. Por que que fala que é uma vestimenta? Porque uma vestimenta, ela vem e ela serve a outra. Ou seja, ela nunca vai ocupar toda a coisa. A minha camisa, ela não ocupa o meu corpo inteiro. A minha camisa, ela vai daqui do meu pescoço para baixo. Vamos dizer assim, como se fosse uma túnica, tá? Não, vamos dizer, camisa e uma túnica, ou um vestido para uma mulher. Vem aqui do pescoço até o pé, mas não pega do pescoço para cima. Por quê? Porque uma roupagem, ela é algo que ela não vai conseguir pegar a luz inteira. Já que ela é algo externo aquilo. Já que ele é externo, ele já tem o quê? Um ocultamento. É o que a gente faz como se fosse esses degraus aqui, tá? Então, o Adam Kadmon seria esse primeiro aqui, e o Olama Atsilut seria esse cara aqui. Você viu? Ele tem uma diferença. Ah, mas David Sack, o que é isso aqui? Essa parte aqui, né, que eu botei, essa parte aqui, ela é já um ocultamento. Esse cara aqui não consegue pegar essa parte aqui. Entenderam? Então, exatamente por esse motivo, a gente já entende que é uma contração. Já é uma limitação dessa luz para conseguimos chegar ao nosso processo final, que é o corpo.